Boa morte, boa morte Boa morte Você nasceu, você cresceu Você viveu, você morreu Você comeu, você bebeu Você fudeu, mas depois morreu Um dia qualquer Um dia desses você vai morrer Um dia qualquer Se aqui da conta você vai morrer Se você acredita no Deus e no diabo Se você acredita no céu e no inferno Se você acredita no bem e no mal Então vá direitinho, pode ser que seja legal Então vá direitinho, pode ser que seja legal Você nasceu, você cresceu Você viveu, você morreu Você comeu, você bebeu Você fudeu, mas depois morreu Um dia qualquer Um dia desses você vai morrer Um dia qualquer Se aqui da conta você vai morrer Mas se você acredita em salvação Se você acredita na reencarnação Se você acredita em si Mas se você acredita na vida depois da morte Então vá funho Tudo bem Que desejamos uma boa sorte Então vá funho Tudo bem Que desejamos uma boa sorte Boa sorte, boa morte